E para você que está ligado no Ponto de Vênus, aqui na figura de Chevrolet, sempre tem oportunidade para você aproveitar. Tem veículo zero quilômetro, claro, mas também tem veículo seminovo, aquele seminovo que tem cara de novo, que é revisado, que é perenciado e que tem garantia. Inclusive, tem esse Sonic LTZ hatch para você aí. Ele é automático, é completo, o ano dele é 2012 e ele vai para R$ 37,900 para você que disser que viu no Ponto de Vendas. Mas tem que ser esperto, né gente? Tem que aproveitar e falar que viu no Ponto para poder aproveitar oportunidade. E chega para você aí então o Logan. Olha só, dá uma olhada para ele como está bonitão. Esse daí é o Logan, é 1.6, ele é manual, tá? Mas é completinho, o ano dele é 2004. Está vendo aí que no vidro está para R$ 41,990? Olha só que preço despinco. Vai para R$ 35,900 para você poder aproveitar. Lembra que tem que falar que vem no Ponto de Vendas para aproveitar esse super desconto para você. Do ladinho dele, a gente vai encontrar o Cruze, dá só uma olhada. É um Cruze LT Sport, ele é manual, é completo, o ano dele é 2014. Está vendo aí na tela, né? R$ 54,990 é o preço dele, esquece esse daí, tá? Vai para R$ 52,900. Aí a gente entra mais um pouquinho e fecha aí com o nosso amigo Prisma. Prisma LT 1.0, o manual completo, o ano dele é 2013. De R$ 34,990 para R$ 39,00. Aí lembra, tá? Viu no Ponto de Vendas, fala para poder aproveitar. O Super Juiz, com toda essa garantia e essa qualidade que a Vigori de Chevrolet tem para oferecer para você. Avenida Guarulhos, R$ 2.281 e telefone para mais informações é o 2423-5700. A Vigori de Chevrolet tem tudo o que você precisa e muito mais. Quando a gente fala de ser novo, já pensa logo. Vigori, aproveita.